Salve salve galerinha do youtube, tudo belezinha com vocês? E aí galera quanto tempo em? Bah tava um tempão longe aqui do canal né? E eu só voltei para dar essa notícia aqui que foi dado o recado pela Lightspeed Quantum que é a desenvolvedora do PUBG Mobile e também é a desenvolvedora do Dawwakening que virou Undao, acho que é assim que se fala, agora o nome do Dawwakening mudou, é a terceira vez que muda o nome e agora virou Undao, que é mais ou menos traduzindo aqui para o nosso português, antes o Dawwakening significava o despertar da aurora, tipo o amanhecer, o despertar do amanhecer, agora Undao eu traduzi isso e ficou uma coisa como não amanhecer, eu acho que é isso essa tradução correta, me corrija aí se eu estiver enganado. E cara saiu notícia de que o jogo vai ser lançado, para quem está há dois anos já esperando esse jogo, finalmente saiu a notícia do lançamento do jogo, aí na descrição vai estar alguns links de alguns blogueiros do Japão, são dois do aqui no Japão, vai estar o site oficial do jogo, o canal do jogo no YouTube e o pré-registro do jogo, você que se registrou no Dawwakening vai ter que se registrar agora no Undao, beleza? Então galera esse aqui é o site oficial, tá? tá? Tá aqui o... eles lançaram esse tweet aqui ó, tá? E algumas informações aqui no site oficial, tá? Você pode ver aí que é Lightspeed Contro, não é nada... nada fake, tá? É tudo dentro do... dos conformes, tá? É que nem aquele outro site que a gente já conhecia aqui ó, só que a diferença é que agora tem essas novas artes aí, como vocês podem ver, legal né? Gostei dessa aqui, tá? E aqui o Twitter, Twitter oficial deles, eu vou lá pra dentro do Twitter, eu vou mostrar pra vocês ó, o Twitter do Dawwakening, vai estar aí na descrição, todos os links vão estar aí na descrição, tá? Tá? Eles só twittaram esse vídeo aqui ó, tá vendo? Mas também tem outras versões, a versão, o site chinês, eu mostrei pra vocês o site global, mas tem também o site chinês, tá? E tem algumas matérias que saiu lá no Japão, sobre a notícia do Dawwakening, que eu vou mostrar pra vocês agora na sequência Ó, e essa aqui é a versão chinesa, tá? Do site, e aqui tá os tweets Aqui no... no site, ó Tá os tweets das notícias vinculadas Ó, que eles falaram Mano Vou entrar no site aqui pra mostrar pra vocês, ó Tá? Já tá traduzido Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Olha só A Tecente Anun anuncia o lançamento mundial simultâneo do novo 1DAW Para celular e PC neste outono, ou seja Não vai ser lançado pra plataforma de videogame, mas vai ser lançado pra celular e PC O estúdio de desenvolvimento IPG mobile Desenha uma batalha pela sobrevivência no final do século E aí tá a notícia, o link tá aí na descrição, tá? Vai ser iOS, Android e PC Mas uma coisa que você vai ficar chateado é que eles preveem o lançamento pra outono Eu espero muito, do fundo do coração, que eu esteja errado nisso Mas Vocês estão ligados que a gente tá entrando no outono Aqui no hemisfério sul Aqui na América do Sul nós estamos entrando no outono Mano, quando eu vi essa notícia, o outono, eu pensei Caraca mano, porque vocês estão ligados que tá rolando uma beta né Uma beta fechada Inclusive eu quero falar pra vocês Que não adianta, tem canal no YouTube aí postando o link Que você baixa o jogo via Google Drive E tenta instalar, não adianta mano Essa beta que tá rolando, foi eles que escolheram Sortear as pessoas pra poder participar da beta Então parece que eram 30 mil vagas 30 mil vagas E Eles já chamaram as 30 mil cabeças O que eu acho engraçado Que não tem nenhum youtuber brasileiro Que eles convidaram pra fazer conteúdo dessa beta aí, tá ligado? Isso é uma sacanagem Voltando ao assunto de outono Como eu tava falando Outono tá entrando agora aqui no Brasil Porém O outono no hemisfério norte mano Sabe quando é que ele é? É só em setembro De setembro a dezembro Ou seja Jovem Mancebo Esse joguinho então Aguardado por nós Vai fazer aniversário Vai fazer aniversário Do desenvolvimento do jogo De 3 anos E nós Vamos estar esperando aí Do lançamento Do Ondau O antigo Codename Live O antigo DaWing Cara Cruze os dedos aí Eu achei cruzar Dos Dos De todos os dedos Até do pé Para que O outono que eles Falam Seja o outono aqui do hemisfério sul Mas eu acho que não Eu acho que é o outono Lá do hemisfério norte Né? No caso onde É a China Então Espere esse jogo A partir de setembro Eu não tive acesso aberto Porém Eu tenho acompanhado Alguns canais Que tiveram acesso aberto Inclusive Eu vou conversar com eles Para Pegar trechos Das lives Deles E Trazer Conteúdo aqui Para o canal E mostrar O desenvolvimento Do jogo E como é que são as Primeiras missões Iniciais Do jogo Para quando esse jogo Lançar A gente já Entrar Com Né? Afiadinho Sabendo Como é que funciona o jogo Beleza? Então tá aí mano Ah! Outra coisa Quero mostrar para vocês O O registro Tá aí na descrição também Tá? Você faz pelo Tap Tap Beleza? O registro Tá aqui No Tap Tap Tá? É só vocês Entrar no link Da descrição Eu já fiz o meu Tá? E aqui Tá o registro Dessa versão Já tem o grupo aqui Do Tap Tap Ó Ali a menina perguntando Se é oficial E tal Ó pessoal Como vocês podem ver Tem a página Tá? Com as mesmas coisas Ali ó Tá? Vai estar o link Vai estar aí na descrição Para você seguir a página deles Página oficial No canal Os comentários Os comentários aqui ó E tem também o canal do YouTube Tá? Que eles criaram o canal do YouTube Tá? Então era isso pessoal O vídeo de hoje era só esse Eu vou deixar no finalzinho aí O trailer oficial Do Undal O novo trailer Que eles lançaram hoje Tá? O trailer oficial do Undal Entra em todos os links aí Quem tem Twitter Segue eles no Twitter Tem o Instagram deles Segue eles no Instagram Tem a página do Facebook Segue eles No Facebook Tem o canal deles do YouTube Segue eles no YouTube Leia a matéria Que ele Tá dando uma explicação mais exata Sobre o jogo É isso aí No mais Eu vou gravando aí Conteúdo aí Falando sobre as atualizações Sobre o game E era isso aí Fica aí com o trailer No finalzinho Espero que vocês tenham gostado Dessa notícia Apesar de ser chata Que a gente vai ter que esperar Até setembro Né? Tomara que não Mas eu acho que é isso mesmo E obrigado por ter curtido o vídeo até o final Espero que vocês fiquem com Deus Se vemos na próxima E curte o trailer mesmo Our only home With weapons and faith We fight for our lives No matter how cruel our world No matter how cruel our world No matter how cruel our world No matter how far we stray from truth No matter how broken our dreams No matter who you are And where you are As long as we stand in life together Together, we can one day build a new home. Hope never dies. Join us. We are the Raidens. Repeat, all survivors. Coordinates, north 37.01 degrees, west... Oh! I don't know. Oh! Control!